Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo de um pano de prato super lindo e fácil espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos vamos aprender? você vai precisar de um pano de prato, para decorar vamos usar tricoline 100% algodão cortei com 12 centímetros de altura e acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral cortei uma tira com 6 centímetros de altura e também acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral e essa mesma largura cortei o bordado inglês para fazer o decorado na parte de cima do pano de prato cortei um quadrado e dobrei aproximadamente 1 centímetro das laterais vinco no ferro de passar roupa esse quadrado tem a imagem da menininha mas você pode colocar um tecido floral ou tecido liso que também fica super bonito e diferente do seu pano de prato para fazer o detalhe com o bordado inglês corto deixando aproximadamente 2 centímetros a mais em cada lateral da largura que ficou o tecido dobrado vamos cortar 4 vezes o bordado inglês posiciono um sob o outro, rente nas laterais começo a costura com aproximadamente 1 centímetro e meio e finalizo na pontinha na parte do detalhe de baixo do bordado inglês começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso quando terminar corta o excesso, vira confere para ver se ficou certinho e faz o mesmo na outra lateral deixa aproximadamente 2 centímetros a mais do bordado inglês faço esse processo nos 4 cantos do bordado quando terminar corta o excesso, vira com o lado direito virado para o lado de cima para ficar certinho, passa no ferro de passar roupa reservo para fazer o barrado, vamos começar pelo tecido com 12 centímetros com o lado direito do tecido virado para o lado de cima posiciono o bordado inglês, rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina quando terminar, vamos costurar a outra lateral do tecido com a largura de 12 centímetros posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo rente na lateral e costura com a distância de um pé de máquina sempre que começa e termina cada costura faz um pequeno retrocesso com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima o lado avesso é onde fica as dobras do tecido posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo o excesso do tecido dobro para o lado de baixo do pano de prato alfineto para não sair do lugar costura, faz o retrocesso no começo e também no final quando chega na outra lateral dobro o excesso para o lado de baixo do pano de prato e finaliza com um pequeno retrocesso tira os alfinetes desvira quando desvira as laterais já fica certinho para poder pregar o tecido sob o pano de prato arruma a costura que acabou de fazer para poder rebater vou arrumando e costurando com a distância de um pé de máquina para dar acabamento nas laterais e também na parte de cima deixo o tecido rente na lateral do pano de prato e alfineta para não sair do lugar arrumo o barrado para poder ficar certinho e faço o mesmo do outro lado dobro o tecido para ficar sob o tecido do pano de prato rente na lateral para não sair do lugar alfineta na parte de cima dobro na marcação da costura para poder ficar certinho costuro nas laterais começo fazendo um pequeno retrocesso quando chega na parte de cima dobro na marcação da costura sempre que chega nos cantinhos deixe a agulha baixa levanta o pezinho vira o tecido e continua costurando vou dobrando na marcação da costura e costurando quando chegar na outra lateral finalizo com um pequeno retrocesso para fazer a parte decorada dobro o pano de prato ao meio vinco sob o vinco vamos colocar o bordado inglês posiciono a costura do bordado inglês sob o vinco que acabamos de fazer desse jeito vai ficar bem centralizado a decoração e sob o bordado inglês o quadrado para não sair do lugar alfineta agora é só costurar ao redor do tecido sempre que chega nos cantinhos deixe a agulha baixa levanta o pezinho vira o tecido e continua costurando e ficou assim o nosso pano de prato olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no canal um beijão e até o próximo vídeo e aí e aí e aí